Artemis com suas skills 1313 É uma build interessante para economizar livros aí na sua conta? É sobre essa experiência que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo Bem-vindos, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Naim de Sangue, que seja Awakening Porque hoje vocês vão conferir como é que funciona a Artemis 1313 O que dá para aproveitar, o que fica pendente para jogar com essa build de upskill Ou se você ainda está upando a sua Artemis, beleza? Esse aqui são os status dela, ela está com o oitavo sentido full Esse aqui é a build de cósmica que eu estou utilizando para os testes E vamos lá, começando aqui a falar sobre as skills O ataque base dela, nada, cura nada, praticamente, 50% da vida Referente aqui, que é uma coisa que eu pelo menos não descobri até hoje No momento que eu estou gravando esse vídeo Como que dava para ver as skills dela no level 3 e no level 4 Só consegui ver agora que está no level 3 ou level 3 ou 4, a descrição, né? Então o que acontece aqui? No luar dá um upgrade, assim, de dano bem razoável Vai para 17%, eu não lembro se era 12% anteriormente E quem gastar energia para atacar, reduz o dano em 13% Ela também buffa o dobro, né? 40% E aqui ela tem 70% de chance de dar uma assistência para o aliado O aliado atacar duas vezes Anteriormente, 40% Então aqui é tipo 2 terços das vezes Eles vão dar um ataque Então é legal se você tem 3 aliados aí que vai dar ataque base Talvez um não dê um ataque extra, né? Raramente vai acontecer de os 3 atacarem ou 2 ou 3 não atacarem Se vocês repararem do level 3 para o level 4 O aumento de dano e a redução de dano para quem gasta energia É bem fraca, para falar a verdade O up de defesa está ok E ela dá 85% de chance para o aliado dar um ataque extra Está interessante, mas ainda não é 100%, tá certo? Referente ao campo dela, ao aspecto de caça Ela vai ter aí 125% de defesa no level 3 No level 4 vai para 150, né? Então há uma diferença aí É 200 pontos no level 5 Há uma diferença de defesa bem alta aí para o level 5 Referente à caçada da lua Também temos uma outra excrepância aqui no level 3 Ela vai bloquear apenas 2 ricks No level 4 ela bloqueia 3 ricks E já dá um upgrade bastante no level 5 Que ela vai bloquear 5 ricks, né? Então é texto Pelo menos o armazenamento de dano Já está ok, né? 350% aqui no level 1 é bem flop, né? Se vocês não viram ainda o vídeo da Artemis Tudo 1 Link nos caques também para vocês darem uma conferida Tá? Vendo ela pior do que já estou apresentando aí Jogando muito mais difícil Se vocês querem ver eu jogando no PVP Usando o personagem aí no modo hard, né? Jogando aí com tudo 1 Referente aos seus aspectos aqui Quais são as alterações, né? Utilizando aqui no level 3 Que é a outra skill que vale a pena upar Quando o aliado atacar ela tem 60% de chance, né? Com o ataque básico De dar uma assistência Ela dá um ataque E ainda recuperar sua vida e tal Então já fica até um valor razoável aqui também Para a assistência da Artemis Atacar junto também E ela já coloca o alvo para dormir Automaticamente no level 3, né? Isso aí já é interessante Alguém eliminou a Artemis Vai dormir Porém aqui, ó Não é sono profundo, tá certo? O sono profundo é a partir do level 4 Uma adição à skill dela É que ela reduz energia em um ponto do inimigo, né? Que ela no level 1 e no level 2, se eu não me engano Não reduz a energia do inimigo Lembrando que no level 5 ela reduz 2 de energia E referente ao aspecto caça Temos mais alterações aí Mais diferença No aspecto caça é o que ela tem mais diferença Ela já na skill no level 3 Ela consegue armazenar até 2 de energia Anteriormente, né? 1 No level 1 ela consegue armazenar 1 de energia Caso o inimigo deixe energia sobrando Aqui ela tem 50% de chance De receber uma energia após a sua ação Lembrando que no level 5 é 100% de chance Após escolher o aspecto caça Ela gera 1 de energia nas 3 primeiros rodadas No level 4 aumenta para 80% E a parte de adormecer é a mesma coisa, né? No level 3 é somente adormecer E no level 4 é sono profundo Então essas são as alterações das skills da Artemis Do level 1 pro level 3 E o que ela tem abaixo, né? Do level 5 Agora vamos conferir duas lutas Utilizando a Artemis 1.3.1.3 Para vocês darem uma conferida na gameplay Aproveitando que a galera está entrando na luta Para deixar aquele like Aquele XP para o vídeo, né? Com o seu comentário também Do que você achou aí dessa review aí Da parte teórica Porque a gente vai agora para a parte prática dela também E compartilhar aí com a galera que está Com a Artemis aí que não o pôr, né? Seria uma boa indicação aí de vídeo Vamos banir aqui o Tanatos? Não, vamos banir aqui o... Deixa eu ver Vamos banir aqui... Deixa eu pensar, deixa eu pensar, deixa eu pensar Ah, eu não decorei ainda quem que eu vou banir Vamos banir a Juni Cadê a Juni? Até mais um Miro Vamos colocar um Miro? Não, vai ficar muito roubado Vamos usar um time mais de boinha? Vamos colocar um Afrodite É, pelo menos ele não está no automático Isso aí é menos... Quer dizer, ainda não sei Não jogou ainda, né? É o problema É, aqui como eu não estou usando a build de brilho Meio que o Hypnus não incomoda, né? Eu vou usar a build de caça Bem feito também, rapaz Aí vamos... Ó, tem uns 50% de energia aqui Vamos ver se vai dar para gerar ou não Se eu passo no teste Não gerei energia, infelizmente Porque se ela gerar energia Aí dá para usar o Shun-MM na rodadão Mas, como vocês puderam ver Flopou E vida segue O Shaq aqui também vai quebrar minhas pernas, né? Controlando aí o Shun Ele controla o Shun, controla o Shiryu Controla também o Kano Mas ele não tem energia Então, enfim Ele está usando o Shaq para a rodada 2 O Ajax na rodada 1, né? Até que o time do cara está um time até... Está ok Está ok Vamos ver a build do Ajax aqui Está humilde Humilde do Shun Está só defesa Talvez o cara não percebeu que eu tive redução de custo Está dando muito misplay Vários jogadores fazendo isso aqui também De... Achar que toda Artemis tem que ser build brilho, né? Então, a minha Artemis está de armadura de efesto Aí ativar o armadura ali, beleza Então, a gente já vai travar aqui, quem? A gente vai ter que travar o Ayakos Porque senão ele faz o cara voar, né? Beleza Aqui eu já posso resetar o Hypnos Como a minha Artemis está mais lenta Aí o Hypnos vai dar uma flopadinha aqui Eu gosto disso também Mas vamos ver quem que ele vai querer silenciar desta vez também, né? Quer dizer, minha Artemis está lá para trás Aí não sei se vai valer a pena resetar o Hypnos também Posso resetar outro, né? Que agora custa o 2 Porque ainda a provação divina está level 1, né? Meu Kano, acho que não deve ter dano Para eliminar ele, que está lá atrás também Beleza Beleza A gente vai colocar aqui no... O Kano já vai jogar, né? Então, vou colocar no Shun Cara, alterou aqui a minha fila Agora que eu estou percebendo, hein? Alterou minha fila E... Vai dar zica Não sei nem quem está na proteção do Tílio agora Tá o Shun e o Afrodite Ah, beleza Tá... Tá ok, assim, né? A gente cura, né? Do ataque básico, cura Agora só eu espero que... O Afrodite não pereça com... Batendo aqui, né? No Shun Mas eu vou atacar aqui primeiro Não vou atacar, não Vou espalhar a Rosinha Isso causa dano em mim mesmo Desse jeito que eu gosto Ah, foi nenhuma vez ali, velho Nada a ver Vou nem recuperar a vida Ah, nada a ver, velho Cara, nada a ver esse Shun, velho Nada a ver esse Shun Mas pelo menos ele é melhor o Afrodite dele, né? Mas aí tem um Hayatsu aqui Que vai fazer o voar Vai fazer o voar Minha Artemis é a última a jogar É a última a jogar E o meu Kano, ele tá com nova determinação Infelizmente, né? Não tem a passiva dele nível 3 Isso não dava mais de boa Ah, vou colocar aqui na Artemis Dá uma curada, né? Pô, já fechou, hein? Vai dar certinho aqui Anulamos o Hypnus Vamos ver se eu já consigo eliminar ele aqui Olha, eu acho que deu boa Ai, deu boa, deu boa 1-3-1-3 Aí, ó De boaça Vamos agora para Build Brilho Ó, vou dar uma nerfada no meu time aqui Eu vou colocar o Milo de Escorpião Só pra vocês repararem aí Como é que fica a diferença do... Da assistência, tá? Mas lógico que o Milo Divino é bem melhor Ela vai curar muito mais e tal Eu tô sem um Shun M&M aqui Se ele só ser Divino Ele pode eliminar alguém aqui? Ele pode eliminar alguém aqui Eu não sei se ele vai deixar energia aqui Pro Milo Divino dele, né? A gente vai contar com isso Vamos na Build Brilho Quem que ele vai querer atacar aqui primeiro? Eu não sei quem que ele vai querer atacar aqui primeiro Eu posso usar, inclusive, a Atena, né? Pra atacar com o ataque base aqui também Nessa formação Por isso que eu deixei a Ateninha aqui Eu acho que eu vou colocar a Juni, né? Quem não tem controle Então ele vai... Ah, viu? Ele atacou com assistência Mas ele dá um... Ah, ele deu o ataque base Beleza, ativeu a Juni Que é o que importa Ele não tem intimidade de Afrodite Eu tenho que eliminar ele A intimidade de Afrodite Não tem violência de Ares Mas eu vou ter que eliminar ele E até a... A rodada é 13, né? Se não o Milo... Vocês estão ligados, né? O Milo... O Milo é Demono Deixa eu ver com o que que ele está aqui Se ele estiver de Chimera Está de Chimera Acho que vai ficar atrás do Milo Do Afrodite Vou tentar, então, o Afrodite Vamos tentar eliminar aqui a Pandora Aí ativou a assistência Está vendo? E ele está aumentando o ataque cósmico Do... Do Kano, né? Ah, é? Está de... Até com aquelas paradas aí, né? Fazer o quê? Ah, vencemos, né? Então vamos tentar mais uma vez Jogando aqui com a nossa Artemis Lembrando que ela fica imune a controle, né? Então... Mesmo que ele tenha que silenciar aqui A Artemis vai ser misplay Por isso que eu guardo a Artemis lenta, né? Para calterar a Ipirus Para calterar a outra Artemis do oponente Ah, ele deu uma quebradinha ali Beleza, deu uma quebradinha Eu perco o meu buff, né? De defesa que ela aplica Vou perder, né? Para atacar Que o Kano ataca primeiro Aqui eu bando o Thanatos Porque... Vocês sabem, né? O Thanatos Deu o duplo turno para alguém E pereceu Ah, mas que eu tivesse um Xion aqui De sapuro e tal Nossa, cara Nada a ver isso Isso que dá para ficar assim jogando Jogar sem Xion M.M. Eu chão que se apure, né? Ah, não, velho Eu quero dar o meu hip nisso Aí Ah, beleza Foi, foi Eu queria ter trocado os Milo, né? Beleza, vamos ver qual que é a build dele Deve ter vindo com a build... Ele está com o básico, né? Um 5x5 Gastou 40 livros Na minha eu gastei... 24 24 1, 2, 3, 6, 12 É, 24 livros Então vai ser 24 livros Versus 40 Quem que vai vencer? Cara, a gente está com o time quase espelho, hein? A minha vantagem aqui Que eu estou com... Thanatos No lugar do Chumvino dele ali Que isso pode complicar um pouco Se pudesse ter um ataque Eu apareceria o Milo ali Eu já marcarei com o Thanatos, né? Mas não vou confiar nisso não Porque... Quer dizer, eu podia até confiar Porque ele está sem energia do Milo, né? Ah, vou colocar aqui mesmo Deixa estourar Banco do Chumvai perdendo vida O time vai perdendo vida também Ah, viu? O time perdeu vida pra caramba Deixa eu ver Deixa eu ver do que é aquela tarta Já foi desacelerador Ixi Eu acho que uma Pandora aqui vai vingar, hein? Acho que aqui ele vai desistir também Outro que vai desistir, gente? Outro que vai desistir Ah, vai estar impossível ele me vencer E por que que o dele está curando? Estou marcando ele branco nele, só um bato Então vamos colocar aqui no Chumvai Tá bom, pode parar Pode parar, beleza Só no Afromilo aqui Só no Afromilo Ah, gente Tem muita energia, ó Olha o tanto de vez que já está aqui Ah, tem o Afrodite, né? Vamos ver como é que está o Amelo dele O Amelo dele está 4, 4, 4, 4 Ela está um pouco melhor do que o meu Eu nem acho que eu vi tanta vantagem assim A Pandora dele está igual a mim, ó Está igual a mim A June provavelmente estará igual, né? O Chumvino dele Olha o Chumvino dele Está interessante, né? Ah, viu? O Chum já perdeu vida pra caramba Quer dizer Às vezes não, né? Ela vai perder mais vida agora Não sei porque Não está curando mais, hein? Minha Pandora Não deu assistência dessa vez Então, ou seja Não é 100%, né, galera? Não é 100% Ué Minha Pandora bugou agora? Eu, hein? Cara, essa Pandora Louquíssima Ó, cara Eu não vi o meu vídeo também Por que você não pode usar O ataque no Milo? Várias vezes no mesmo alvo É, aqui eu venci, né? Creio eu Ah, e é o último display, né? Usei o ataque de rosas de baixo Nada a ver Você tem que usar o ataque base, tá, gente? Ah, que bom que ele se rendeu Então é isso Espeito da coisa Eu acredito que vale a pena Você deixar um 3-1-3 E fazer umas gameplays Que vocês viram aí Não tive tantas dificuldades assim Utilizando ela assim Talvez imortal e lendário Aí lá O negócio é É bem rupado Tem que ter muita skill Mas pra artino e diamante Acredito que Dá pra brincar com ela sim E aos poucos Você vai melhorando a sua Artemis Então é isso Cabrales Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Se você gostaria de ver mais vídeos Sobre a Artemis Tem aqui o vídeo Da privação divina Caso você ainda não entenda Como é que funciona Essa skill Link nos cards Se você ainda não viu A vídeo dela Jogando com ela tudo um Link também nos cards Além de outros vídeos sugeridos Nos vemos no próximo vídeo Ou na próxima live Caso você ainda não me segue Lá na roxinha Link na descrição Valeu e fui A Artemis com suas skills 1-3-1-3 Ela é vinga Ó Ela é vinga